Agora vamos passar mais um do seu quarto. Ó, se não é você dobrar, tá? Primeiro que você faz, ó, você pega aqui, ó. Você estica aqui, você vê que a cara dela tá aqui, não tá? Você vem aqui, ó, você pega uma ponta e pega a outra ponta, ó. Você junta uma na outra. Juntou? Juntou. Juntou, né? Aí você faz isso aqui, ó. Assim que você juntar aqui, ó, beleza. Aí você pega a outra ponta, que tá aqui, e junta com essa outra ponta. Viu aqui? O que você faz? Você pega nessa ponta e nessa ponta, ó, vira aqui pra ficar melhor, ó. Virou. Você pode fazer tudo aqui, ó. Você chega um carinho pra trás aqui, assim, ó. Aí você pode ver, ó. Um aqui, outro aqui. Tá? Você pega aqui agora, aqui, ó. Aí. Aí você pega aqui, tá vendo? Tá bagunçado. Por dentro que tá bagunçado. Até ele ficar chicadinho, ó. 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 Cuidado com meus bichos, cara. Ó. Tá vendo? Sim. Passou a mão, tá chicadinho, tá? Sim. Agora você pega aqui uma ponta com a outra aqui, assim, e faz isso aqui. Tá bagunçadinho. Aprendeu? Faz assim. Aprendeu? Vai fazer? Dá pra fazer. Se vira aí. Oficialmente, bom dia. Já tomei café, já desocupei o meu quarto, coloquei a minha máquina ali pra funcionar. E agora, gente, vou fazer aqui, ó, o meu molho de tomate caseiro. Já tem receita aqui no canal mostrando, né? Como que eu faço ele. Vou deixar o link aqui embaixo. E lá muito me perguntaram, né? Por que que eu tiro a pele do tomate? Quem assiste os meus vlogs antigos via, né? Que eu consumia a casca de quase todos os alimentos. Abóbora, cenoura e por aí vai. Hoje, gente, eu tiro porque a maior parte dos agrotóxicos ficam na casca, principalmente do tomate. Muito se fala também na substância iodo, né? Pra poder tirar os agrotóxicos. Só que o iodo, ele é compatível apenas com alguns dos agrotóxicos, né? Então, ele não tira 100%. Então, assim, retirar a casca também não retira 100% dos agrotóxicos. Mas retira uma boa quantidade. Por isso que eu tiro. Agora, semente eu não tiro. Mas eu te indicaria tirar semente se você tem problema, né? Nas vias urinárias. Já aqui dentro, gente, eu já comecei a limpar já o meu guarda-roupa. E já limpei lá aquelas duas portas lá. Aquela lá de espelho e essa do meio. Aquela lá de espelho é onde fica as minhas coisas. E aqui é onde fica as coisas do Vitor. Quem tá limpando é ele. Porque ele que tem que ver aquilo que vai doar. E olha só, gente. A gente acumula muita coisa, né? Isso aqui tudo é pra doar, ó. Roupa minha. Algumas coisas também, assim. Sabe como é que eu faço? Eu guardo no Vak Bag tudo aquilo que é de inverno no verão. Aí agora que vai entrar o inverno, tudo que é de verão, eu guardo no Vak Bag e tiro as coisas de inverno. Aquilo que precisa lavar, eu já lavo. Tanto é que o meu varal está cheio e ainda tem mais roupa na máquina. E aí o que eu vou fazer aqui agora? Tudo aquilo que eu não usei no último verão, que eu não usei no último inverno, tá dentro desse saco. Porque se eu não usei é porque realmente eu não preciso. Independente se tá novo. Então eu vou deixar o Vitor limpando a parte dele aqui. Vou lá fazer o meu almoço, que depois é só eu pegar no resto do barulho. É lá fora da minha máquina funcionando, tá? Eu trouxe o meu molho pra poder ferver. Uma outra coisa que eu não mostrei naquele vídeo, né? Do molho e que me perguntaram depois é sobre acidez. Você pode colocar um pouquinho de bicarbonato químico, um pouquinho de açúcar. Mas o que eu mais gosto de colocar e que eu aprendi depois, né, daquele vídeo, é uma colher de sopa de vinho seco, tá? Ele vai funcionar aqui como se fosse o açúcar. Uma colherzinha só assim já vai diminuir a acidez. Só que só de você já tirar também a casca do tomate e a semente, já diminui também muito, tá? A acidez. E aí uma coisa que vocês podem me perguntar, Gi, mas vinho tem álcool, né? Então a Duda não vai poder consumir o molho? Vai, gente, porque na hora que ferver aqui o álcool vai evaporar, tá? Vou fazer aqui, gente, a almôndega. Já ensinei também pra vocês como que faz, como que congela, né? Pra você ter esse trabalho na cozinha uma vez só. Aí aqui, ó, hoje eu coloquei a carne moída que eu moí, sal, algumas ervas, um ovo, cebola ralada e a cenoura. Naquele lá eu não lembro se eu coloquei cenoura. Mas você pode também colocar alguns legumes. E o meu molho tá aqui, ó. E ele tá indo um pouquinho ralada. E sabe o que eu faço? Acrescento biomassa. Além de eu aumentar ainda mais o valor nutricional dele, né? A quantidade de fibras, eu ainda dou engrossadinha no molho. Essa é uma outra dica pra quem não gosta do molho tão ralinho. E o bom é que ele se torna funcional por dois motivos. Uma porque tem a biomassa e dois porque ele tem licopeno, né? Lembra que eu mencionei pra vocês que quando leva ao fogo, o licopeno fica muito mais biodisponível? Então, um molho totalmente caseiro e funcional. Minhas almôndegas ficaram prontas. Ó, gente, não vou esquentar o feijão. Porque o Victor não quer feijão, o Maria Eduarda não quer feijão. Então eu também não vou querer não. A gente vai comer esse molho aqui, ó, de beta caroteno. E já porcionei aqui o meu molho, ó. Esse daqui é pra sardinha do cardápio de segunda-feira. Esse daqui sobrou. E aqui, ó, é pra minha lasanha que eu já deixei separada. Tá muito quente. Agora eu só vou deixar assim, mornar e já letra. Então fala pra gente o que tem aí no seu pratinho. Alô, almôndega, não sei o que é isso. Almôndega bolonhesa. Não, esse é o negócio verde. Ah, esse é bolinha de cheiro. A, a, agrião, agrião, e pepino, e goiaba. Gente, goiaba também tem vitamina C, tá? Então transforma o ferro não M da nossa refeição, que eu expliquei lá no meu Instagram, que é esse que tá passando aqui embaixo, em ferro M, que é a forma biodisponível que a gente absorve. Pra quem tem problema de intestino preso, a goiaba, ela tem taminos, tá? Que favorece aprender ainda mais. Então é bom evitar, né? Mas tá aqui, ó. Hoje eu ia colocá-la em forma de suco. Tô numa correria tão grande que a gente vai comer ela em forma da... in natura mesmo. Gente, acabamos de almoçar. Aí agora o que que eu vou fazer aqui? Vou limpar a minha coifa. Vou usar o cique desengordurante, que é muito mais prático. E depois vou limpar o meu fogão. Só que hoje eu não vou precisar daquela faxina que eu dou sempre no fogão, porque vocês lembram aquele dia que eu fiz aquela... Acho que foi alguma coisa que foi batata, molho branco, que derramou no forno. Então eu peguei e faxinei ele aquele dia. Então ele tá limpinho, depois eu mostro pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.